Tá com tarde regressiva nozinha E pina, oi e pina, oi e pina, oi e pina E pina, oi e pina, oi e pina, oi e pina E pina, e pina, e pina Como é que é a prorrogação, moleque? Ótioce, paga aquele doce Chegou na prorrogação a novinha No chão, no chão, no chão, caramba No chão, no chão, a novinha vai No chão, no chão, no chão É o chacho, oi e pina, oi e pina O chacho também é vida, brother Tá legal, moleque? Rapaz, essa é paredão, não podeu Daquele jeitão Rapaz, imagina a mina de cajazeira, meu amigo Ah, meu pai, meu chacho Cala, anja Chama aí, moleque, sucesso É pra fazer a nova dança do verão Quando eu mandar, novinha tem que obedecer É pra fazer a nova dança do verão